Salve, salve, torcida! Começamos aqui a nossa live, live de entrevistas durante esta quarentena. Como disse anteriormente na live hoje de tarde, as entrevistas agora serão aqui pelo Instagram, depois a gente vai publicar lá no YouTube para todo mundo. Hoje a entrevista é com o Alexandre, o meio campista da Portuguesa de 98. Vou falar já para ele entrar na live, para a gente poder convidá-lo. Ele entrando na live, a gente faz o convite, o Pedro Ferreira já está por aqui, muita gente entrando, pessoal. Vamos aí, convidem os amigos de vocês para participar da live, deixe sua pergunta aí. Quer dizer, não agora, quando ele entrar, porque vai subindo aqui, as perguntas vão se escondendo. Lembrando, pessoal, não esqueça depois de se inscrever no canal do YouTube, para ajudar na divulgação do trabalho. O Christian Gedra fez o boletim hoje, com as informações à luz, a reunião que teve hoje. Matheus Bortolucci aqui, mandou um salve. Vamos esperar que hoje a gente vai falar com o Alexandre. Alexandre, que atuou na Portuguesa de 98 a 2000. Ele vai ser entrevistado hoje da live. 25, 30 minutos de papo aqui, que a gente vai falar com o nosso ex-meio-campista. Ele entrando na live, a gente o coloca aqui. Deixa eu até ver aqui como é que... Deixa eu ver. Ele não está aqui ainda, não. Já já ele participa. Ailton Santos, Luiz Nascimento, Gabriel Mesquita, Fábio Davi, Christian Gedra, nosso amigo, está aí online. Todo mundo está conseguindo me ouvir legal? Se tiverem me ouvindo, manda uns joias aí, para responder se está ouvindo legal e tudo mais. Vou mandar uma mensagem aqui de novo para o Alexandre, para ele participar aqui da live. Pedrinho perguntou para mim se eu gostei do uniforme. Eu gostei, hein, Pedrinho? Gostei, mas fiquei muito na dúvida. Não sei qual uniforme eu prefiro. Se é o verde ou o vermelho. Os dois eu achei bem bonitos. Se você também gostou, vocês gostaram do uniforme, pessoal? Comenta aí, pessoal mandando joia, tá bom? Beleza. Valeu, pessoal. Aí, o Alexandre apareceu aqui, ó. Está aguardando o Alexandre Alves. Já já ele entra aí conosco, pessoal, para fazer essa entrevista aqui. Aí, ó. Ele está entrando aí, o Alexandre está por aí. Fala, meu amigo. E aí, beleza? Como vai? Beleza, e você, Alexandre? Tudo certo, graças a Deus. Show de bola, finalmente fazendo essa live aqui. Deixa eu arrumar minha câmera. Lembrando que depois dessa live aqui, vai direto para o nosso YouTube, para os torcedores acompanharem lá. E hoje, a gente vai falar com o Alexandre, como eu disse aqui, que defendeu a portuguesa de 98 a 2000. Fez 116 jogos e marcou 34 gols. Ao todo, foram 48 vitórias com a camisa da Lusa, 33 empates e 35 derrotas. Fez bastante gol na Lusa, hein, Alexandre? Fez bastante gol. Foram três anos, muito. Tenho muito especial pela portuguesa. Peraí que teve um probleminha. Passei momentos aí formidáveis. E quando eu passo aí na marginal, eu vejo o Carindel e falo, poxa, sinto saudade disso aí. Show de bola. A gente tem saudade também, porque você chegou na portuguesa. Primeiro, antes da gente falar da campanha de 98, como que você chegou à portuguesa? Como que você foi negociado para vestir a camisa da Lusa, Alexandre? Então, eu estava no Santos, no ano de 97, tinha uma passagem muito boa pelo Santos o ano todo. E meu passe ainda pertencia à União São João de Araras, 50%, e 50% era do Santos. Então, a prioridade de compra era do Santos. E o Vanderlei era o treinador. Quando acabou o ano de 97, os campeonatos, o Vanderlei foi para o Corinthians, para o Santos, para terminar o meu contrato. E até o Vanderlei queria que eu fosse para o Corinthians, nessa época, de 98. E o Leão chegou no Santos. O Leão não quis contar comigo no Santos. jeito leão de ser, né? É. Eu fiquei treinando a parte, e o campeonato rolando, o Corinthians contratando, parou de contratar, fechou o ciclo de contratação. E eu fiquei sem jogar e treinando apenas. Nisso, arbitraram meu passe na Federação Paulista. E a portuguesa foi e me comprou. Fiquei sabendo que a portuguesa me queria também, né? Esse interesse. Eu falei, pô, vambora, né? Portuguesa, tem um time muito bom, né? De 96 já. Manteve alguns jogadores, né? O Evaril chegou, outros jogadores. Bora! Né? Falei com o pessoal do Santos, falei, ó. A prioridade era do Santos, gosto muito daqui. Infelizmente, o treinador não gosta de mim, não quer que eu jogue mais aqui no Santos. Mas eu tenho que buscar o meu espaço. Aí foi assim que eu cheguei na portuguesa em 98. Show de bola. Em 98 foi um ano, apesar da portuguesa não ter conquistado títulos, foi um ano bom para a portuguesa, né? Chegou a duas semifinais, né? Foi eliminado no Paulista pelo Corinthians, naquele caso castrílico. Até comentei muito com o César e com o Emerson. Fomos eliminados pelo Castrilli. Exatamente. Não foi pelo Corinthians, foi pelo Castrilli. Aí também no Brasileiro, foi eliminado pelo Cruzeiro, né? Mas também jogando muito bem, aí a decisão ficou para dentro de campo mesmo. Primeiro falando sobre o Campeonato Paulista. Como que foi aquele jogo do Castrilli para você? Eu contei isso para o César e para o Emerson, agora eu faço essa pergunta para você. Então, é... Começamos o Campeonato Paulista lá, eu cheguei já em andamento. A minha estreia foi contra a portuguesa Santista, onde nós precisávamos empatar apenas. Lá na bachada. E eu vou contar essa história, né? Primeiro tempo, 4x0 para a portuguesa e para nós. O Candinho chegou e falou, ó, vou tirar vocês. O Alexandre, vou tirar o Ivarim, vou tirar... Acho que foi o Leandro, se eu não me engano, o Leandro Amaral. Nós ficamos dentro do vestiário assistindo o jogo, cara. O jogo terminou 4x4. 4x0. Eu falei, meu Deus, vamos ficar fora das quartas de final. E, poxa, foi isso. Aí fomos indo, classificamos, né? Aí depois jogamos contra os grandes, classificamos para a semifinal. Onde? Semifinal bateu Corinthians, São Paulo e Palmeiras, né? O Castrilho deveria ter pitado São Paulo e Palmeiras. Não sei por que trazer um árbitro de fora, né? Numa semifinal. Se quer trazer alguém de fora, traga desde o início do campeonato. Exatamente. Justo numa semifinal, que é apenas um jogo decidindo, né? Uma vaga. Infelizmente, nós tivemos aquele episódio, né? Acho que dois lances ali. Dois pênaltis, que para mim não existiu nenhum dos dois. O primeiro pênalti, falaram que o Evair puxou, mas ninguém viu nada. Ninguém, não dá para ver nada. Na câmera da TV não dá para ver nada, né? A gente não se inconforma até hoje, né? Com esses pênaltis. E nós vencendo o jogo até o final, né? 2x1. Gol de cruzamento que eu... Eu dei o passo para o outro fazer o primeiro gol. E o segundo gol do da Silva. O jogo terminando, né? Um cruzamento da esquerda. O César domina a bola no peito. Já saímos contra-ataque. Nem contra-ataque ia ser. Já ia acabar o jogo. Sim. O Castilho me dá aquele pênalti ali que, ó... Falaram que você foi o maior roubo do futebol brasileiro. Mas foi mesmo. Foi mesmo. O César e o Emerson, nossa, eles falaram bastante. O César até comentou que se visse o Castilho na rua aí, ia dar um pau nele. Não, mas é, hein, Carl. E até os jogadores, né? Do Corinthians. Depois a gente tem amizade. Porra. É, pô. A cara tão feliz, né? Forou para a final. Mas depois, né? A conversa lá e a conversa aí falou que foi errado mesmo. O juiz errou, prejudicou e foi isso. E no segundo semestre teve o Campeonato Brasileiro, né? Vocês enfrentaram o Cruzeiro. Aí, como eu disse, sem interferência externa, né? Foi dentro de campo mesmo. Claro, que erro para lá e erros para cá acontecem, mas não teve nenhuma interferência. E como é que foi essa semifinal aí com o Cruzeiro, Alexandre? Como é que foi o sentimento de vocês? Foi diferente já do Paulista, né? Porque não teve um roubo. Durante a competição, né? Eu acho que grandes jogos, né? Grandes times, muitos times de qualidade, né? E nós tivemos grandes jogos, grandes vitórias, né? Nós ganhamos o São Paulo de 7x2 do Pacaembu, que... Rapaz! O São Paulo com grandes jogadores também. Nós ganhamos 10x5x2. Nós pegamos outros times. Ganhamos do Vasco lá em São Genoário, que foi campeão da Libertadores de 2x1. Um gol meu do Leandro Amaral. E outros resultados. Nós fizemos uma campanha maravilhosa, né? Classificamos, pegamos o Curitiba, né? Em três grandes jogos também. Classificamos e pegamos o Cruzeiro nessa semifinal. O Cruzeiro com um time massa. Time, falar para você, que elenco o Cruzeiro tinha, viu? Para ter Emílio e Fábio Júnior na frente ali, ó. É, rapaz, Dida no gol. Dida no gol, Gotardo, Valdo, Dijair. Cara, muita gente boa, viu? Cara, muita gente boa. E foi um jogão. Foram três jogos maravilhosos. Vamos lá no Mineirão, primeiro jogo, né? Perdemos. Voltamos para o Canindé, numa quarta-feira. Acho que foi na quarta-feira, à noite, né? Isso, quarta-feira à noite. Nós ganhamos de 2x1, onde eu fiz os dois gols na semifinal. Sim. Terceiro jogo, né? E nesse segundo jogo, 2x1, eu sofri um pênalti e o Leandro Amaral errou. E, nossa, Evair, Evair. Vocês queriam que o Evair batesse, é isso? Oi? Vocês queriam que o Evair batesse o pênalti? O Evair nunca perdeu pênalti, pô. Mas, durante a semana, o Leandro sempre treinou pênalti, o Evair também. O Leandro era vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, atrás de um Marcelinho, né? E aí o Leandro foi e o Dida pegou. Tivemos bola na trave, cruzeiro, massacramos. E o terceiro jogo é tudo ou nada, né, cara? A gente partiu para cima, bola na trave. No comecinho do jogo, aí o Dijair foi, acertou um chute de fora da área lá, indefensável com o Fabiano. E a gente em cima o tempo inteiro, 90 minutos em cima, em cima, em cima. E, infelizmente, não conseguimos o resultado. E o Cruzeiro foi a final contra o Corinthians também. De novo. Exatamente. Mais uma vez. Tem muita mensagem aqui, ó. O Esquerdinha, NH, falando que você é craque. O Ailton Santos, que é nosso padrinho, falou que no Brasileiro a interferência... Ele falou que no Brasileiro a interferência foi do regulamento mesmo. Três jogos no mata-mata é sacanagem. É aquela disputa... Naquela época foi esse regulamento diferente, né, Alexandre? Sim, foi uma mudança que eles fizeram, né? Acho que era para a renda, né? Para a torcida mesmo. Três jogos para conseguir o maior número de torcedores. Era para tudo isso. Boa noite a todos que estão entrando aí. Um abraço. E foi isso, né? Mudou. Depois de 2003 teve agora pontos corridos. E foram várias mudanças. Mas eu prefiro ainda a forma antiga, né? De disputa. Mas com dois jogos, né? Um jogo em casa. Aí se decide a vaga. Eu prefiro assim. Com certeza. Eu também prefiro. Marcelo Eduardo aqui, ó. Boa noite, Lucas e Alexandre. Grande artilheiro. Não esqueça do golaço que você marcou contra o Corinthians. Tribulou até o Gandula. KKK. Abração para você, meu querido. Lembra desse gol, Alexandre? Abraço. Marquei um golaço lá. Foi na Páscoa, né? Chapelei o Cri, chapelei o Ney goleiro. Fiz o gol e metei o Coelho na Páscoa. 4x2 contra o Corinthians. Até o Coríntios. Briblei todo mundo. Todo aquele dia lá. Show de bola. Muita gente aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se eu sigo mais algum comentário. Antes de partir aqui para as minhas perguntas. O Nipoluz aqui está dando oi. O Luiz Fernando Coppola pergunta aqui. Como é que era o Evair jogando no mesmo time? Cara, eu posso dizer que eu fui feliz e privilegiado de jogar com grandes jogadores. Eu joguei com o Miller e Careca no Santos. Que para mim é um dos melhores ataques do mundo, né? Foi. E com o Evair, cara. O Evair é diferente. O Evair é um craque. Foi craque. E jogar com ele, pô, facilitava muito, cara. E jogando com ele foi o ano que eu mais fiz gols em campeonatos brasileiros. E o Leandro foi segundo da portuguesa. Nossa, eu fiz muito gol. Porque ele abria muito espaço. É muito inteligente para jogar. E isso facilitava muito. Show de bola aqui. Mais uma pergunta aqui. Eu já estou percebendo que você é um dos mais... Que você é bem resenha. Então, eu acho que naquele time de 98, você era um dos mais resenhas. Ou não. Tinha alguma mais resenha naquele time. Como é que era o tratamento com vocês lá? Como é que era o grupo, Alexandre? Eu vou falar para você. É um dos grupos mais gostosos que eu trabalhei, cara. E até hoje, a gente tem o grupo de 98 lá. O grupo do WhatsApp. Todos os jogadores. A maioria dos jogadores, né? E a gente conversa todo dia. César, Hermes, Ailton, da Silva. Simão, Evandro, Carlinhos. Tem muita gente ali. Márcio Goiano. O Chaz, o Fabiano. Cara, a gente era muito bom, cara. Muito bom. Todo mundo se tratava bem. Desde a comissão técnica até os roupeiros, né? O Baluzinho. Então, o Dirceu, que era o massagista, era muito bom. E jogar ali no Calindé era muito gostoso, cara. Imagina, imagina. E o Dirceu, gente, já estava em 98. Caramba! Dirceu, ela está velha, hein? O Dirceu é velha. Não envelhece, mas é velha. E também, em 99, você jogou na Portuguesa. Você jogou até 2000, né? Em 99, quem passou pela Portuguesa foi o Zagallo. Depois de dirigir a Seleção Brasileira na Copa, ele foi para a Portuguesa e você trabalhou com ele, né, Alexandre? Como é que foi aí essa convivência com o Zagallo aí, tão conhecido, tão renomado? Porra, né? Eu acho que foi para o futebol, né? Paulista e para a Portuguesa também. Um treinador vitorioso como jogador, como treinador. E o Zagallo chegando na Portuguesa, caraca, né? A gente falou, poxa, olha quem está chegando, né? O Zagallo e a comissão, né? O Prima também. E foi muito bom, né? Ele passou grandes aprendizados para nós, ensinamentos também. E eu fui o número um dele. Ele falou, poxa, na Copa eu estava procurando o número um. Eu falei, porque não me levou, pô? Foi uma experiência boa ele trabalhar com o Zagallo, com a comissão dele. Foi muito bom para a Portuguesa, para nós, né? Trabalhar com o Zagallo que dispensa comentário. Com certeza. O Prisco Palumbo, que é técnico atualmente da equipe feminina da Portuguesa, falou que o time de 98 também tinha muita qualidade. E isso é fato, né, Alexandre? Eu perguntei para o César e para o Emerson. Eu perguntei para o time de 98, que os dois jogaram nas duas equipes. E os dois concordaram que 98 era um time de mais qualidade. 98 era um time bem técnico, né? Não, o de 96 era um time mais de força, né? E eu acho que o de qualidade, com o Evarí lá na frente, né? A gente que vinha pelo meio ali. O Augusto Lateral, que avançava muito. O Carlinho e o Simão no meio ali. Era um time de muita qualidade. Muita qualidade mesmo, né? E tinha Ailton também. Aí, porra, Ailton no banco, da Silva. Pô, louco. O Ailton, para mim, foi um dos melhores, um dos grandes jogadores do futebol. Um elenco de muita qualidade. Muita gente participando aí, ó. Maurinho, HP. O Leandro de Mello, Felizberto. Cristian Falcão. Muita gente. Papo, Alexandre. Nós temos um quadro que chama Joga 5. Eu falo cinco nomes aqui, um por vez, claro. E você comenta sobre esses nomes, tá bom? Beleza. O primeiro nome, o César. O zagueiro pivô, né? Dessa polêmica aí. Segundo o Catrini, falou que colocou a mão, mas não foi a mão. Eu queria falar sobre ele. César é um cara com pessoa maravilhosa. Um cara bacana. Um cara inteligente. A gente conversa direto aí. E tranquilo, né? Mas tinha dentro de campo. Nos deixava tranquilo, né? Ele e o Emerson, pra mim, fizeram uma dupla. Que, ó, a gente olhava pra trás, assim, pra, porra, tranquilo que os caras são bons de bola. E, então é isso. O César é um grande monstro. O segundo nome, o Evair. Você acabou de falar, falou um pouco dele aqui. Queria que você falasse um pouquinho mais do ex-centroavante, que jogou muito, né? Ah, Evair, porra. Falar de Evair. Evair é um cara sossegado na dele. Conversa pouco, né? Sempre foi assim. Agora, dentro de campo, cara. Poxa vida. Um dos caras mais inteligentes que eu pude jogar. Que eu joguei junto. E foi na portuguesa. Isso aí foi muito bom. Foi o ano que eu mais fiz gols, né? Pela portuguesa. No Campeonato Brasileiro. Foi quando o Evair estava jogando. Até hoje a gente conversa, né? Às vezes tem os jogos do Master aí que a gente faz. Eu convido ele pra participar também. Que é um cara bacana, que todo mundo gosta. Com certeza. O terceiro nome daqui, o Candinho. Que foi seu técnico na portuguesa em 98. Candinho. Candinho era, né? Trabalhava o grupo. Gostava de trabalhar. A gente tinha liberdade pra poder falar com ele também. Eu já tive muitas discussões com ele. Porque ele tinha... Quando começava o campeonato, ele falava A gente pode ganhar tanto. Pode perder tanto. Pode empatar tanto. Que a gente tá classificado. Aí a gente foi jogar contra o Vasco lá no São Januário. E foi esse jogo que eu te falei aí. Aí reuniu pra entrar em campo. O Vasco é o campeão da Libertadores. Juninho, Pernambucano, Nasa, Wagner, Luizão. Um monte de gente lá. E... Caiu o Germano, né? E aí ele falou assim, ó... Galera, hoje é um jogo difícil. É um jogo daqueles que a gente pode perder. Aí eu olhei pra ele e falei... Pô, vá, né? Falei um palavrão até. Falei... Vamos perder nada. Vamos ganhar dos caras aqui dentro. Vamos ganhar aqui dentro. Dois a um pra nós. Depois ele veio pôr o show. Estava certo, hein? Estava certo, viu? Só, mas é bom esse relacionamento com o técnico, né, cara? Esse relacionamento de poder falar, né? Sim, eu tinha o Coronel Pimenta, né? Auxiliar dele também, gente boníssima. O Portela, nosso preparador físico. O cara bacana demais, que a gente gostava muito. Então foi isso. Show de bola. Mais um nome aqui, o penúltimo. O Fabiano. Goleiro. Meio doido, né? Poxa, o Fabiano é louco, velho. O Fabiano é lá de Aralas, na minha cidade. O Fabiano é louco, cara. Eu conheço ele bem antes de jogar com ele na Portuguesa. O irmão dele, o Dino, que hoje trabalha com futebol no São Caetano e tal. Foi goleiro lá do União São João também. O Fabiano foi pra ponte na categoria de base. Aí nós fomos nos encontrar aí na Portuguesa. É um cara que é parceiro, é parceiro mesmo. Tá lá em Aralas, cuidando das suas coisas lá. É um cara bacana. Tá no nosso grupo também do WhatsApp. E na Portuguesa ele teve uma grande fase. Uma grande fase mesmo, né? E dali ele foi jogar pro Cruzeiro depois também. O Fabiano é um cara a 10, cara. Nosso grande parceiro, nós só de Aralas também. Último nome aqui da lista, o Evandro Chaveirinho. O que você deu pra falar sobre o Evandro? Evandro, a gente tem uma história bacana. Muito bem, muito bem dentro de campo, né? Porque ele fazia o lado esquerdo e eu ficava solto pra jogar, né? Eu fazia o maior lado direito, mas eu tinha mais liberdade pra jogar. E ele recompunha bem pra fazer o terceiro homem no meio de campo. Eu fazia o quarto homem e a gente se deu muito bem, né? E teve um amistoso aí da Portuguesa contra o Marítimo de Portugal. E eu preciso desses gols do Marítimo. Ninguém consegue pra mim. Eu preciso. Esse jogo eu não consigo. Nem YouTube, nem nada. Nada, nada. Eu preciso, tá, gente? Se conseguir aí, me passa depois. Fechou. E a gente tava aquecendo, né? E o pessoal de Portugal, pô, os caras tudo fortes, né? Os europeus tudo grandão. E eu aquecendo com o Evandro, né? Baixinho, pequenininho. Aí os caras de Portugal passavam e tiravam a sarro, né? Aí eu olhei pro Evandro e falei, Evandro, cara lá, zoando nós, né? Falei, vamos acabar com esses caras hoje. Aí foi 3x1 o jogo. Eu fiz dois e o Evandro fez. Aí a gente passou ali pro jogo perto dos caras e começou a tirar as sarro. É fraquinho, né? Falei, tá vendo? 3x1. Galera, quem tiver esse jogo, me passa. Aí, ó. Quem tiver e se eu conseguir o jogo, eu passo pra você também, Alexandre. E o comentário aqui, que encaixa também com o que você falou, né? O Ailton Santos, ele falou. O Evair era inteligentíssimo. Era bom ser meia e jogar com ele, pois ele flutuava muito e abria espaço para a entrada dos meias do time. Quase sempre com a assistência dele. Concordo com esse comentário, Alexandre? Concordo, concordo. Por isso que eu te falei. Foi o ano que eu mais fiz gol. O Leandro fez gol demais. Por quê? A gente vinha de trás, em velocidade, com a bola, os laterais. Pô, ele caía pros lados, cara. A gente penetrava. Por quê? Porque ele levava, puxava a ação e a gente penetrava. A gente conseguiu fazer muitos gols. Ele fez muitos gols também. E isso aí ajudou muito a gente lá. E naquela campanha de 98. Com certeza. Antes da gente finalizar, eu queria que você mandasse um recado aí para a torcida da portuguesa, que gosta tanto de você, cara. Inclusive o Ailton, que mandou uma mensagem aqui, ele fala que você era o meu campista. Muito habilidoso. Eu não tive o prazer de ver, porque eu sou mais novo. Mas o pessoal das antigas gosta muito de você e todo torcedor gosta. Queria que você mandasse um recado para todos eles. Não, é... Mandar um recado, né? Que foram três anos aí na portuguesa. Três anos maravilhosos, né? Cobrança A, né? Não tem jeito. A torcida cobra, né? A torcida... No Brasil, principalmente. E a portuguesa vai ser assim, né? Por quê? Porque a portuguesa chega, chega e tem alguma coisa que atrapalha, né? Como o Castilho. Porque aquele ano de 98, se a gente chega na final, a gente poderia ser campeão paulista e também campeão brasileiro. A gente chega na final. Então eu queria agradecer os momentos bons aí. O apoio, né? Desses três anos que eu passei aí. Tenho um carinho especial pela portuguesa, pela Leões da Fabulosa, pelas outras torcidas. Tenho meus amigos aí, que eu converso sempre. O Portuga. E tem a galera toda aí. A Tatá, que a gente fez a live também na semana passada aí. E parabenizar pela iniciativa, né? De falar da portuguesa, né? A portuguesa está no centenário aí. Nós fizemos o jogo ano passado lá. O jogo da seleção. Joguei pela portuguesa. Inclusive, eu quero... Desculpa te cortar. Não sei se você lembra, mas talvez você lembre. E você trocou camisa comigo. Eu te dei a azul, porque eu já tinha uma azul e você me deu a listrada. Você lembra disso, Alexandre? Ah, eu lembro de você. A gente conversou e falou, não, quero aquela outra. Aí a gente conversou, trocamos dentro desse diário, não foi? Exatamente, exatamente. Show de bola. Torcer assim, vamos torcer para que a portuguesa volte, né? Que o Castanheira aí faça um grande trabalho frente à portuguesa. Que a categoria de base volte com um grande trabalho. Estou aí. Se precisar de ajudar na base, estou aí. Gosto. Mostro da portuguesa, já falei. E que a portuguesa volte, né? Consiga aí a... Subir aí da... Da B, da C, da onde estiver. E volte aí ao cenário aí. Fez muito bem quando esteve. Com certeza. O Diego Xuxa passou aqui. Mandou um abraço para você. O Diego é parceiro lá de Santos. Goleiro lá do Bitsoccer. Parceiraço nosso lá. Show. E o Marcelo Eduardo aqui, ó. Parabéns, Alexandre. Você deu muita alegria para nós. Deus te abençoe. E muita gente... O LH Canedo aqui mandando joia. Valeu, Alexandre. Brigadão por esse papo e por aceitar. Espero que você tenha gostado. Foi muito bacana. Depois essa entrevista vai estar no YouTube. Valeu e sucesso para você sempre, viu? Obrigado aí o que precisar da gente aí também. A gente está sempre à disposição. Agradeço aí pelo carinho. E de todos que entraram aí. Dos torcedores da portuguesa. E que Deus abençoe todos. E que essa pandemia aí acabe logo. E a gente volte aí a viver mais tranquilos. E volte o futebol logo. Mas até o momento vamos nos prevenir. Vamos nos cuidar. Para que tudo passe logo. E a gente volte aí a viver em paz. Com certeza. Valeu, Alexandre. Abraço só para você. Ficar com Deus, meu querido. Grande abraço a você. Obrigado. E a todos que estão aí. Grande abraço. Valeu. Valeu, pessoal. Essa foi a live. Com o ex-meio-campista Alexandre. Que defendeu a portuguesa de 98 a 2000. E fez 116 jogos com a camisa da Lusa. Luiz Fernando Coppola. Parabéns aqui pela live. É, pessoal. Agora as entrevistas vão ser por aqui. Pelo Instagram. Não sei como ficou. Depois eu vou ver certinho. Porque no YouTube estava com alguns problemas em relação ao stream. Então a gente está fazendo por aqui. Depois dessa entrevista está lá no YouTube as informações. Tive uma reunião do elenco da portuguesa com a diretoria para definir a renovação. E eles firmaram um compromisso. Todas as informações estão lá no boletim NetLuz. Agradeço a todos que participaram da live de hoje. Pedro Ferreira. O próprio Alexandre Alves, que parceiraço, gente boa. Luiz Fernando Coppola, que foi sensacional. Valeu mesmo. Obrigado a todos. Não perco. Amanhã mais uma live. Todo dia uma live diferente aqui no Instagram. Com um convidado diferente. Que marcou uma história na nossa querida Associação Portuguesa de Desportes. Um abraço a todos. Até mais, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau.